Fala pessoal do curso Eu Faço Arte, aqui quem fala é o Ataíso Alves, estamos de volta agora com a nossa terceira aula sobre como escrever um novo documento. As aulas anteriores vão estar aí na descrição do vídeo, tanto como o aplicativo para você fazer o download aí na sua Play Store gratuitamente, tá bom? Bom pessoal, tendo baixado o aplicativo, você vem no aplicativo, foto editor, vem novo, o tamanho do documento nós já definimos na aula anterior, de 1200 por 1200, aqui você pode estar colocando o nome do seu documento, de 1200 por 1200, aqui deve estar branco pessoal, ok? Não se esqueça, tá? Depois a gente vai ter uma aula aí como mudar a cor, você dá um ok. Bom pessoal, aqui nessa barreira aqui você vai procurar texto barra imagem, o meu está aqui porque eu configurei dessa forma, que é se texto barra imagem é o que a gente mais usa, por isso eu configurei, depois a gente vai fazer uma aula de configuração. Então você vem em texto barra imagem, vem em mais, aqui nessa opção de ter um T pequeno e um T menor, você entra, aqui você vai escrever o seu texto pessoal. Eu vou colocar o nome Ataíso, ok? Que é o meu nome. Bom pessoal, aqui em prioridade você pode estar escolhendo a fonte, como você escolhe a fonte em prioridade? Você dá um toque aqui ó, e vai aparecer esse monte de fonte aí pra você. Eu vou escolher esse aqui, esse Android né, e vou dar um ok porque é uma fonte bastante forte né, e vou usar essa fonte aí, ok? Então saindo daqui, eu vi um texto né, o nome Ataíso está aqui. Aqui pessoal, texto de cima e texto de baixo é a cor, a cor onde você vai escolher a cor que você quiser. Então você vai dar um toque aí, observe que a opacidade pode estar zero ou pode estar aumentada no seu, ok? Eu vou explicar isso aqui. Bom, quando você entrar aí no seu aplicativo, com certeza ele vai estar assim, você vai escolher a cor. Eu vou escolher uma cor, deixa eu ver aqui, eu vou escolher esse azul, ok? Pronto, esse azul. Aqui você pode estar escolhendo a cor que você quiser. Observe que aqui não tem nada ó, por quê? Porque a opacidade está zero. Aí você aumenta ela toda, observe que a cor já apareceu ali ó, tá vendo? Não se esqueça de ativar a opacidade. Se você fizer isso ela fica mais fraca e assim sucessivamente. Para você salvar esta cor, você dá um toque na estrela. Então dê um toque na estrela, a cor ficou salva. Então dá um ok. Olha, observe que ela está aqui já, tá vendo? Então você vê no outro texto, vai ser a mesma coisa. Aí você vai pegar o azulzinho que você já salvou na primeira vez e dá um toque também, para que as cores, ela fique do mesmo jeito, tá bom? Então, tá aí, é só você aplicar. O nome é Thaísio, ficou especialmente aí pronto para você, tá bom pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, faça o texto com uma cor só, porque na próxima aula a gente vai fazer, ensinar para vocês como fazer com duas cores, como fazer com quatro cores e assim sucessivamente, beleza? Até a próxima aula pessoal, um abraço. Fui! 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 Obrigado.